Oi, oi, gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Quem tá aí com saudade de resenha de base? Na verdade, de ir testando base, tendo as primeiras impressões, pra ver se vai craquelar, pra ver se ela vai espalhar bem, se é resistente à água. Quem é que tá aí com saudade? Comprei a base aí que muitas pessoas aí falaram, compraram e disse que realmente a bicha é boa. Então, estou aqui hoje. Vamos testar, vamos ter a primeira impressão da base. E antes que vocês já me cobrem, vocês me perguntam, Daniele, quantas cores tem a base? Eu estou aqui no site da C&A mesmo, porque agora vocês encontram facilmente na C&A. Não sei se na René tem, mas em algumas perfumarias também tem. Lojas online, né? Lembrando que sempre é bom pesquisar, porque quando ela lançou, eu acho que foi R$70,00. Ó, eu tô aqui no site da C&A hoje, está por R$40,18. Olha só o desconto. Então, ela lançou 12 tonalidades, sendo classificada em 3 grupos, que é o quê? Clara, média e escura. O meu está na cor média e eu escolhi a 03, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, escolhi a 02. Se vai ficar clara, se vai ficar escura, vamos ver agora. Porque vocês sabem que comprar base pela internet, corre o risco, sim, de ficar mais clara ou mais escura. Enfim. E como eu falei pra vocês, ó, pesquisando hoje. Na época cosmético, está R$38,00. Na Renner, R$42,40. Riachuelo, R$42. Na Sephora. Vou clicar na Sephora, que eu acho que foi aonde que eu comprei essa base. E não foi na promoção, tenho quase certeza. Ah, lembrando que essa semana está tendo promoção pelo fato de quê? É Semana do Consumidor. Isso não é mexer, não é publi. Public é ótimo. Não é publi, mas avisando pra vocês, se forem comprar, então aproveita essa semana. 15% de desconto. Que o preço regular dela na Sephora é R$50,00. Eu falei R$60,00, né? Misericórdia. A pessoa aumentou demais. Então é isso. Quando vocês forem comprar, pesquisem bastante pra comprar um preço até que baratinho. Hoje, que está mais barato na época cosmética. Inclusive, eu sempre compro produto na época cosmética. Deveria até me patrocinar, né? Enfim, meninas. Aqui está a base da Francine Euke. Ela tem essa identidade aqui visual, ó. Colorida, holográfica. A caixa, né? Ela é uma base de 30 gramas. Ela promete ser mate. Ela tem máxima de cobertura. Longa duração. E ela é uma base que hidrata. Ela contém ácido hialurônico. Então, se você tem pele seca, vai amar essa base. Se você tem pele oleosa, também vai gostar. Porque ela tem a cobertura mate. E a pele mista também. Aqui, ela fala o seguinte. A base, Real Filter, né? Que é o nome da base. Diz o seguinte. Sabe aquele filtro favorito das suas postagens? Pode estar com os dias contados. A base Real Filter vai dar aquele acabamento mate perfeito. Além da longa duração. E resistente à água. Que serão seus aliados no dia a dia. E ele contém ácido hialurônico e vitamina E. Que juntos na fórmula fazem a diferença no disfarce dos poros. Hidratação e antioxidação. Ou seja, também é uma base que cuida, né? Da pele. Cobertura e pele de veludo são os detalhes que definitivamente a gente ama. E ele é um produto vegano. Não é um produto testado em animais. Ele não tem parabenos. Livre de óleo. E também não tem fragrância. Então, tá tudo bom aqui, ó. Nessa base, né? Então, vamos lá abrir. É a primeira vez que eu tô abrindo, viu, meninas? Vamos ver se vai dar bom. Por dentro vem a apresentação, ó. Da base que ela divulgou, né? O F e o E. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é o FR de Fran, né? E ela é bem bonitinha a base. Preto e branco, né? Dá uma agitadinha que ela tá aqui um tempinho parada. Como eu falei pra vocês, a cor que eu comprei M02. Vamos ver se vai dar bom. E ela é uma base de bisnaga que eu gosto bastante. Olha só. Fininha. Opa, já tá caindo aqui. Fininha. Só fechar aqui. Cabe na necessaire. Só é ruim que, às vezes, a base pode desrosquear e sujar tudo. Mas aí é só colocar o quê? Uma fita crepe, né? Uma fita adesiva. Olha, eu abri e ela já saiu um pouquinho de base. Mas também pode ser porque eu sacudi, né? O produtinho aqui. E criou um pouquinho de pressão. E olha só a base. Biquinho. Vou colocar esse pouquinho aqui. E como de costume, até o final do vídeo, a gente vai ver se ela vai oxidar. Relevem a minha unha que eu acabei de remover o esmalte. E olha só. Eu acho que vai ficar bom, hein? Com toda a minha pele. Realmente não tem cheiro. E eu vou espalhar com uma esponjinha. E essa daqui é da Real Techniques. Vou aplicar de um lado e depois vocês veem se ela vai cobrir ou não. Só corrigir mesmo a minha sobrancelha. Meninas, depois que inventaram a esponjinha pra espalhar base, eu acho que é uma das melhores invenções de maquiagem que teve. Não tô tendo dificuldade em espalhar. Olha só. Uma aplicação. Vou mostrar de pertinho. Olha só a cobertura da base, meninas. E que eu tenho pra falar pra vocês. De início, ela espalha muito fácil. Não tenho dificuldade pra espalhar. Aceitou tranquilamente a segunda camada, como vocês puderam ver. Eu posso falar que essa base, vocês podem ter duas propostas. Uma de deixar um acabamento, assim, mais que natural, que foi a primeira cobertura. Que eu já senti, assim, de caro. E que, particularmente, eu gosto bastante de apenas uma camada pro dia a dia, pra ir pro trabalho. Porque você quer tá maquiada, só que ao mesmo tempo você quer parecer que tá natural. Dá pra entender? É assim. Então, desse jeito aí que eu gosto. Então, ela camuflou as manchinhas. Uniformizou o tom da minha pele, que foi a primeira camada. E a segunda, se você quer um rebocão, então taca ali segunda camada. Que é nesse caso. Tô sentindo ela secar. Vou aplicar mais um pouquinho aqui no canto. E vocês veem, meninas? A base ficou perfeita pro tom da minha pele. Misericórdia. Se eu estou feliz? Estou muito. Inclusive, quando eu fui comprar, eu fiquei em dúvida entre a M02 e a M03. Eu coloquei a M03 várias vezes no carrinho. Só que aí, uma dica pra vocês, quando forem comprar base pela internet ou catálogo. Se vocês acham que tal cor é a sua pele, não vai nessa cor. Vai sempre numa cor mais escura. Porque aí, no meu caso, pelo menos deu certinho. Quando eu vi a M03, eu falei, fica escura demais. A M01, eu falei assim, vai dar bom a 01, mas acho que vai ficar clara. Então, eu fui na M02 e deu certinho. Deixa eu olhar a mensagem aqui. Parei aqui uns minutinhos pra responder a mensagem. E foi o tempo que a base tava secando. Olha só. Nossa, gente, que base deliciosa no rosto, hein? Não sinto que eu estou de base na primeira camada. A segunda, eu tô sentindo um pouquinho mais. Mas está confortável. Pra falar, que às vezes a gente sente... Assim que aplica a base, fica sentindo repuxar, né? E essa aqui eu quase não estou sentindo pela segunda camada. Como eu disse, que na primeira eu não senti. Se você gosta de usar somente base, você vai amar. Porque ela é realmente o acabamento mate. Porém, tem um leve vício. Um leve vício mesmo, que eu particularmente amo. Aqui vocês veem a minha pele, né? Limpa, sem nada. Inclusive, eu até esqueci de hidratar hoje. E vou dar o zoom pra vocês, pra vocês verem a diferença dos poros. Se diminuiu, tá? E olha só, menina. Essa pele com essa base. Duas camadas, meninas. Ainda dá pra ver um pouquinho das minhas manchas. Mas uniformizou bastante. Aqui é a minha pele normal, ó. Sem base nenhuma. Olha só a região do nariz. Não evidenciou mais meus poros. Ao contrário, deu uma bela de disfarçada dos meus poros. Camuflou bastante. Por enquanto, só tô tendo perfeição dessa base. De verdade. O que eu vou fazer? Teste de água. Não, na verdade eu vou pegar um papelzinho pra ver se transfere. E cadê um papel aqui? Misericórdia. Vou ter que ir atrás, espera aí. Cheguei com o nosso amigo papel. Eu acho que esse tipo de papel é o mais certo, assim, de testar base para transferir. Ai, subi as escadas. Meu coração agora tá pela boca. Porque ele é macio, né? Então, bora lá, ó. Base seca. Agora que eu fiz mais força, grudou. Só que assim, meninas. Não tá transferindo nada. Nada, nada, nada. Transferiu um negocinho de nada daqui. Olha só. Esse é o papel que eu fiz várias forças. Pra ver se transfere e não transferiu. O papel nem gruda. Vamos agora o que? De água. Aí agora eu tenho que pegar uma toalhinha aqui, né? Tomar um banhinho. Aproximar, né? Assim, de primeira, meninas. Vocês veem que a água escorre. Nem tá marcando. Quando fica leitoso, sabe? Ó. A água escorre límpida. Às vezes, alguma base, quando a gente faz assim, ó. Ela fica leitosa. E essa aqui não tá ficando. Olha só. A água. Transparente. E agora, faz de conta que a gente pegou uma chuvinha. E eu só vou secar o rosto. Tentar salvar a minha maquiagem, né? Lembrando que a gente faz esse teste, meninas. A gente quer que tenha o teste pra resistência, suor mesmo. Não ficar marcado, né? E eu cheia de papel. E olha só. Eu tô secando. E praticamente a base não saiu no papel, ó. Bem de pertinho pra vocês. Quase nada saiu. Depois de molhada. Tirar esse vestígio aqui de papel, né? Do momento que eu apliquei a base até agora com o teste de água, tá a mesma coisa. Não tô sentindo diferença. Tô sentindo, que nem eu falei pra vocês, um pouquinho repuxando. Porque eu tô com uma base de uma cobertura, digamos, de média pra alta, né? E lembrando que eu apliquei duas camadas. O suor que eu fiz está aqui. Eu já falei bastante, né? Vamos agora fazer um suor do lado pra ver se oxida. E assim, meninas. Posso dizer que essa base aqui é maravilhosa, viu? Eu vou depois trazer uma resenha mais completa pra vocês. Vou utilizar num período assim, ó. De seis, oito horas. Pra ver se ela é boa mesmo. O que ela vai acontecer na minha pele, que é mista oleosa, tá? Então, ó. Fiz o suor aqui. Se vocês tiverem o tom parecido comigo. Aqui é uma base molhada, tá vendo? E aqui é uma base seca, ó. E é claro que depois de seca, escurece sim. Qualquer produto depois de seco, né? Tende a oxidar. Tende a escurecer um pouquinho. Olha só. Deixa eu aproveitar. Vou ver se ela acumulou aqui. Deu uma leve acumulada. Mas nada assim que perturbe a paz da pessoa. Aqui também. Então, essas coisas é fácil resolver, ó. Até com o dedo mesmo resolve. Se você não tiver nenhuma esponja ali de maquiagem. Pronto, amigo. Ó, tu resolveu. É só passar o dedo que já tirou aquele excesso, aquele acúmulo. E voltar o que tava fazendo antes. Já posso falar pra vocês que vai ser minha base favorita da vida. De verdade, meninas. Aplicando aqui, ó. Do outro lado. Eu tava com um pouquinho de batom. Vocês conseguem até ver o tanto que essa base cobre, né? Que base linda. Essa base, meninas, ela vale até 2024. E sabe o que eu tô pensando em fazer? Comprar uma outra base e deixar de estoque. Porque ela é maravilhosa. De cara, eu já falo que ela é maravilhosa. Só relembrando o que eu percebi aqui. Espalhabilidade, assim, perfeita. Não teve dificuldade. Aceitou a segunda cobertura. Geralmente, algumas bases marcam demais os meus poros da região do nariz. E ela, eu sinto e eu percebo que ela deu até uma boa disfarçada dos meus poros. Se você gosta de cobertura mate, se joga. Se você também não gosta, também se joga pelo fato que ela não é aquele mate esturricado. É um mate confortável. Ele não é aquele mate que é totalmente opaco. Ele tem um leve viço, ó, leve viço mesmo. Se você gosta de usar somente a base, não gosta de usar com pó. Também vai gostar, porque a bicha é sequinha. Enfim, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Que eu irei falar mais alguma coisa pra vocês. Dessa primeira impressão que fizemos aqui agora, tá? Agora, mas depois, eu vou vir com uma resenha completíssima. De um dia inteiro usando essa base. Porque ela merece um outro vídeo, viu? E lembrando que eu não tô ganhando nem um batom da Francine pra poder falar isso. Olha só que linda! Não reparem a cara da pessoa, mas olha só como a minha pele ficou depois de usando a base exatamente mais de 12 horas, meninas. Eu tô falando mais de 12 horas porque eu apliquei a base hoje por volta das 6 horas. 5 e meia, 6 horas. E agora são exatamente 9 e 20. E cheguei em casa por volta mais ou menos de umas 3 horas, que eu trabalho pela manhã. Almocei. Infelizmente, dei uma cochilada. Por isso que a pele está extremamente oleosa. Porque quando a pele está em repouso, a pele tende a ficar um pouquinho mais oleosa. E esse é o resultado final, meninas, da base. Como vocês veem, ela está muito oleosa. Olha só meu nariz. Puro óleo. Porém, vocês vão ver aí nas fotos que no período da manhã inteira, a base ficou sequinha. Transferiu bastante pra máscara. Porém, ainda tinha muita base no rosto. Marcou mais nas regiões onde fica a máscara, né? Eu uso óculos também, dei uma marcadinha aqui. Mas não acumulou aqui na parte inferior dos olhos. Na região da testa. Tanto que vocês também conseguem ver, ó. Eu ainda estou maquiada nos olhos. E assim, ó. Não recomendo ninguém dormir com maquiagem no rosto. Vocês sabem que é prejudicial à pele. Só que eu dei uma cochilada. E aquela cochilada meio que se tornou quase um sono da tarde inteira. Mas vou mostrar aqui de pertinho pra vocês como a base ainda está no meu rosto, tá, meninas? Olha só. Essa parte aqui tá mais sequinha, que é o lado que eu durmo. Mas olha só na região do nariz. Bem oleosa. Tem base ainda pelo rosto, tá vendo? Ó essa região aqui, ó. Onde que marcou o óculos. Como ficou. Na região da testa. Gente, a parte inferior dos olhos, ó. Canto da boca. E assim, meninas. Vocês me falam. Daniele, a base vale a pena? Sim, meninas. Com certeza. Porque amanhã inteira a base ficou na minha pele. Ficou praticamente intacta. Só que não ficou intacta na parte onde que marca o óculos. E a máscara. Porque é absolutamente normal. Fica fricionando lá a pele. E é claro que a base vai sair, né? Não peguei chuva. A base pra mim se comportou muito bem. Esse resultado aqui final, quase poucas pessoas vão fazer isso. Ou quase ninguém vai fazer isso. Porque simplesmente eu fiz um teste assim, máximo com ela, tá? Então, mais de 12 horas usando a base. E sem contar que eu não retoquei em nenhum momento, tá? Como vocês veem, eu também estou até com restinho de batom. E como eu falei, sim, a base vale cada centavo. Gostei bastante. Eu acho que até já falei pra vocês que eu vou comprar pra deixar ela como de estoque. Porque eu achei ela perfeita. Me conta se vocês já testaram aqui essa base que eu vou amar saber. E qual a opinião de vocês. Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam de inscrever no canal e deixar um like que é muito, muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!